Fala aí, maninhos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem, comigo aqui tá tudo maravilhoso. Estamos mais uma vez aqui trazendo um videozinho de tibia, como vocês já manjam aí faz tempo. Estamos aí com o parceria do Nooping. Se você é um jogador de Vingloria e ainda não sabe o que é o Nooping, clica aí pra entrar lá e vai dar uma olhada no que é o Nooping. Você pode melhorar sua conexão do jogo em vários, vários games aí. Tem League of Legends, Dota, World of Warcraft, Tibia, entre outros. Tem mais de 150 games aí. Se você for jogador de Tibia também e joga algum jogo, tipo algum odd server da vida aí, você também pode ter a conexão melhorada aí dependendo do odd server que você joga. O que nós iremos fazer aqui em Ancramon dessa vez é caçar em um lugar onde não é novo, porém não é sempre que tem pessoas caçando. Eu acredito que neste horário aqui no meu servidor não vai ter ninguém caçando lá aqui. É na Cult Cave aqui de Ancramon. Isso aqui foi colocado no update. Opa, achamos aí um Hope Belt, que é o nosso, é o bagulho que nós vai querer caçar hoje, pegar hoje, né? Isso aqui foi colocado no, meu Deus do céu, do update de 2015. Não é nessa cave, aqui é o Incente Scradular. Eu tô trolando, é na de baixo, caguei no pau do Peloponeso, sou burro. É bom começar o vídeo assim, né? Já começa o vídeo falando de você vai e indo pro lugar errado. É basicamente isso que acontece. Eu ia gravar no bagulho lá de... Ai meu Deus. Dos cults lá de Alahar, mano. Porém, todo mundo já conhece lá. E aqui em Ferobra é muito complicado. Tem um cara level 126 caçando lá. Me lembra até a época que as pessoas caçavam muito com bot. Ele provavelmente não está de bot, porque não existe mais essa possibilidade. Cara, eu sempre me perco nessa cave no mapa, tá ligado? Deixa eu parar aqui, botar pra baixo. E a cave é onde? Onde que é a cave? Tô perdido. Achei. Aqui. Bom, vou descer lá. Antigamente aquele respawn era muito cheio. E aqui em Ferobra ainda é muito cheio, tá? E... Porque, mano, o servidor tem 500 pessoas e lá é um lugar onde dá pra fazer muito dinheiro. E é um respawn muito bom. E esse respawn aqui onde eu vou agora, talvez dê pra fazer uma boa XP. E dá pra fazer muito dinheiro. Dá pra fazer muito dinheiro. Porque o Hope Belt, como vocês sabem... Atualmente é um item utilizado para imbuement. Então, você pode utilizar eles pra fazer imbuement das suas armas aí, que sei lá, agora eu não me lembro qual que é. Exatamente o imbuement que você faz que utiliza essa parada. Porém, você pode utilizar. E as pessoas sempre precisam disso, tá? Elas sempre precisam disso. Agora, temos aí o quê? Uma missão de achar o buraco. Onde é o buraco? Sempre me perco. Acabei de também ter uma pasada em cima da Arveri. Não é? Deixa eu ver. Eu acho que é aqui nesse esquema onde eu estou em cima. Exatamente. Abrimos um buraco. Você pode ver que está aberto aqui no chão. Está aberto aqui no chão. Quando você descer, vai ter alguns lizards. Então, tome bastante cuidado. O lugar pra você caçar não vai ser nos lizards. Porém, se você for old school, você pode ficar caçando lizards aqui em cima, tá? E você pode vir de Spears e ficar caçando esses lizards, tá? Então, como ele sempre vai dropar Spears, você sempre pode ficar caçando de boa aqui. Não, boa ideia, tá? Você fazer isso. Não vai te dar muita XP. Mas, no passado, lizards foram muito bons. Eles deram muita XP. Não aqui, né? Em outros lugares. Porque esse lugar não existia, como eu falei. Ele foi criado em 2015, né? Cassei bastante aqui já com o Knights. E eu vim aqui até level 150 a mais já, mano. Porque eu tinha uma mentalidade meio... Quando eu voltei a jogar, eu ainda estava meio preso no passado, né? Aí, quando eu descobri uma cave de cult, eu falei, mano, vou jogar. Vou matar cult. Então, eu vim aqui sempre. E com meus paladinos, eu acabei não vindo aqui. Ó, quando você for descer aqui nesse andar, tem bastante bicho. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Porque eles podem te dar um H.E. O famoso H.E. Esse é o famoso trapadão. Principalmente se você estiver caçando com o... Num lock travado, igual aconteceu comigo aqui. Bom, é de boa pra eu matar porque eu sou forte, tá ligado? Vou matar os templares primeiro porque eles batem de perto. Isso aí. Eu tô matando esses bichos aqui. Não é porque eu... Não é porque aqui é o lugar de hunt, não, tá? É só porque eu sou ruim mesmo, tá? O que nós iremos matar serão esses cults. E a ideia é só você descer aqui. Dá pra você... Se você quiser ficar matando nesse andar de cima também, obviamente você pode. Principalmente se você for level mais baixo, tá? Dá pra você matar aqui, dá pra você matar no andar de cima e tal. Não acho que vai te dar uma boa XP. Não acho que vai te dar uma boa grana. Mas tudo bem. Eu confesso. Eu sei que eu sou ruim. Mas no Tony Hawk eu já cheguei no fim. Dá pra você matar. Ó, pela minha coisa maravilhosa, eu estou de Adept of the Cult aqui. Vou pegar esta parada XP. Maravilha, de boa. Tem alguns aqui, tá? Então, é suave light. Aqui, mano, vai vir muito bicho. Então, tem que tomar bastante cuidado. Porque vai vir muito e eles ficam invisibles. Eles ficam invisíveis. E eles te batem bastante, tá, mano? Esses bichos batem bastante. Então, toma bastante cuidado. Porque pode ter muito lurado aqui na entradinha. Inclusive, aquele bicho ali dos lizards também fica invisível. E tem logo dois aqui. Ó lá. Já dei um headshot no bicho. Uma Yellow Gen. Uma Yellow Gen vale um K lá em Dereisha. Mentira, não é em Dereisha. É em um Yelahar. Então, você pode ir lá pra Yelahar. Mano, uma coisa que eu não falei da hunt passada, do vídeo passado, é que aquele lugar lá é pra free accounts também. Não sei se você tá vendo esse vídeo agora. E tá vendo o vídeo passado. E você viu o vídeo passado também. Muitas pessoas chegam no meu canal. E são novatos aí, né? E acabam não pegando os vídeos passados. Ó, Pirate Voodoo Doll também dá uma graninha. Não sei quanto, mas dá um dinheirinho. Muitas pessoas vêm aleatórias por causa de cada vídeo. Muita gente chega aleatório e não segue o canal. Mas sempre está vindo pra cá por causa de alguns vídeos em específico. Então, se você quiser ver o vídeo passado, é um vídeo bem legal. Tá aí na descrição. Olha lá, já caiu um Hope Belt. Mais um, na verdade. O primeiro, na verdade, que caiu não foi aqui. Então, é o primeiro. Beleza. Tamo junto. O vídeo passado, eu caço lá em The Spike. Ah, caralho. Eu caço... Oh, mano. Eu tenho várias merda aqui. Olha que bosta. Eu caço em The Spikes do level 50 até o level 79, né? Na verdade. Então, lá é um lugar free account também. Então, se você quiser... Oh, louco, mano. Você vê que tinha um Templar ali. Eu tô correndo pra cá porque eu não quero que esses bichos grudem em mim. Ó. Não foi transformado em alguma coisa aqui? Não vi. Você pode ficar metendo uma maçã aqui no meio de todos. Mas eu não acho que seja uma boa ideia, tá? De fazer isso. Aqui, muito provavelmente, mano. Você vai fazer muito dinheiro. Eu vi um garoto fazendo 200k hora de grana. É, isso mesmo. Não estou exagerando. Fazendo 200k hora de grana lá no de Alahar. E eu acho que não vai acontecer isso aqui. No de Darasha e nem sempre no de Alahar. Porém, mano. Esses bichos dão muito dinheiro por causa dos Hope Belts. Eles dropam muito Hope Belts. Antigamente, eles davam muito dinheiro porque eles dropam muito item também. E dropando os itens já dá muito dinheiro. Os Hope Belts, então, mano. O bagulho é absurdo de dinheiro. Sinceramente, é um absurdo de dinheiro. Eu vou mostrar essa cave inteirinha. É a primeira vez que eu caço aqui de paladino nesse nível. Eu nunca cacei. Então, eu não posso dizer com toda certeza e categoria. Eu não sabia que tinha Lizard nesse andar. Eu não posso garantir com toda categoria quanto de XP e de Gold vai dar. Lembrando que eu estou com 150% de XP. Olha, bônus. Normalzinha. Caramba, mano. Eu cacei tantas vezes aqui. Eu não lembrava que tinha Lizard aqui. Lizard. Opa. Cliquei no mapa sem querer. Fiquei bêbado. Eles deixam bêbados. Nossa, já nasceu o bicho aqui na frente. É sempre bom matar esses Scourmishers primeiro também. Como vocês podem ver, o respawn é muito rápido. E já tem. Bicho vivo aqui, mano. Já tem. Já deu respawn na frente já. Cara, eu estava falando um bagulho que eu já me perdi tudo. Ah, eles deixam bêbados, mas você não precisa vir com um anel de... Dwarf Ring lá, mano. Você não precisa vir. Principalmente se você for Mago ou Paladino, assim. Se você for Knight, até vale a pena. Porque você vai correr atrás deles, né, mano. Pra grudar e bater. Então, assim, aí às vezes é bom. Mas sendo Paladino, não precisa. Nem Mago, assim. Mago, de vez em quando, talvez seja até bom. Os que dão mais loot são esses vermelhinhos. Lá, Cultish Hobie. Isso aí também é item de... 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 De como é o nome, mano? De Embiolment. Porém, esse item de Embiolment não é utilizado... Tanto assim, então ele acaba não sendo tão caro. Obviamente, se você vier aqui... Caçando e gastando tanto de mana que eu tô gastando... Você tem que, obviamente... Viver com mais mana. Ó, tenta sim matar o Adept of the Cult primeiro. O Adept não. Este Enlightened of the Cult. Porque ele é o bicho mais forte de todos. O que tem aqui. É o que comba mais. E é o que sumora as Crypt Shamblers. Que podem te tirar bastante dano. Principalmente se você não tiver escudo. Tá? Eles são os mais fortes aqui. Dessa patotinha todas. Estão ali com 120k a hora. Ainda não bateu o tanto que eu imagino que vai bater. E, ó lá. Já dropou um Life Ring também. É uma Cave muito boa. Parece fazer uma XP e um dinheiro. E, mano. Aqui em Ferobra, tá tudo lotado o tempo inteiro, cara. Então, acredito que... Essa Cave seja maravilhosa. Seja maravilhosa. E acho que, tipo... Dependendo do server que você for jogar, mano. Ninguém nunca vai vir aqui. Igual no respawn passado. A minha ideia de trazer respawns também pra vocês. É mostrar um pouco mais do que temos nesse jogo maravilhoso chamado Tibia. De vários lugares onde as pessoas não fazem a mínima ideia que dá pra caçar. E aí, por exemplo. Tem muita gente level 40, 50. Que fica perguntando na comunidade. Onde que eu caço com o meu paladino no level XPTO aí? As pessoas não sabem. Não fazem a mínima ideia. E eu tô aqui pra ajudar vocês. Tô aqui pra ajudar vocês. Ó. Esta é a parte mais cruel do respawn. Tá? E, dependendo do server onde você for. Você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Dependendo do outro server. Você vai ter que tomar menos cuidado. Eu tô louco pra mandar um Viz Rur aqui. E eu tô lembrando que eu não sou... Não sou mago. Então, eu não tenho como mandar um Viz Rur aqui. Esta é a parte onde mais vai ter bicho. E toda vez que você for descer aqui. Vai ter muito bicho. De novo. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que matar esses bichos. E ir se curando muito rápido. Eu dei sorte porque não lorou muito. Ó. Pronto. Apareceu outros bichos. Beleza. Tá indo de boa. Tô conseguindo matar. Ó. A distância que eles me batem é a mesma distância que eu bato neles. Tem muitos mais lá pra cima, tá? Então, eu dei muita sorte. Olha o tanto de hit que eles me deram. Eu dei muita sorte aqui. De não lorar trocentos bichos. Porque geralmente tem muitos. E essa é uma parte muito ruim quando você vem caçar. Ó. Cliquei no mapa sem querer. Essa é uma parte muito ruim quando você vem caçar de Knight. Porque você tem que ir atrás dos bichos, tá? E você vindo atrás dos bichos, você acaba lorando todos os bichos que tem aqui no respawn. Então, este é um respawnzinho que você sempre vai ter que voltar com cuidado. Mas de paladinho aqui, já deu pra ver que é bem suave. Lembrando que eu tô com 101 de Distance, né? O meu Distance não é muito ruim. Tipo, na verdade, ele é até um Distance bom. Ó lá. Matei o bicho. Se aparecer esses dois em Light, né? Aqui que tem no respawn. Logo de cara e eles já vieram pra cima de você. Vai ser bem chato. De matar. Porque eles são bem chatinhos mesmo. Cara, vai dropar muita coisa. Tipo, eu já caçei muito Cult. Cult é um bicho muito generoso. Então, eles são realmente generosos quando se tratam de loot. E ainda mais agora com esses Hope Belts, mano. Ó, tem três aqui. Às vezes você desce aqui e todos eles estão loradélimos. Então, nunca é legal se enfrentar todos eles juntos. Principalmente porque eles... Nossa, eles sumonam muita criatura, né, mano? Eu vou parar de usar as minhas magias aqui pra caçar, mas de boa. Ó, quase 200k a hora. Acredito que vai bater uns 200, 150. Ó, tem mais um ali. Às vezes, esses bichos todos estão tudo, tudo dois. Ó, tem mais dois. Então, tem que tomar bastante cuidado. Porque se tiver tudo lorado, mano, pelo amor de Deus, sério. É muito chato de ficar matando. Se você vier aqui de mago, pode até trazer alguma runa também. Mesmo não sendo de mago. Você pode até trazer uma runa pra matar todos esses bichos aqui. Logo de cara, pra não ter tanta dificuldade de descer assim. Ah, acabou minhas flechas. Sou um paladino muito burro, tá ligado? Eu tô tentando matar os bichos ali sem flechas. E, obviamente, não dá certo. Não é assim que funciona. Então, eu tenho um waste muito grande porque eu sou ruim de paladino. Eu ainda tô me acostumando. Eu sempre caço de mago e tal. E eu trago muita flecha. E pouco pote. Então, ainda tem que me acostumar bastante. Por exemplo, a rota que eu tô imaginando fazer aqui agora. Acabei de dar a volta. E vou matando esses bichos. Não vou pegar muito bem na entradinha lá. Onde eu matei agora há pouco. Porque só tem um Enlightened lá. Não acho que vai dar muito bom. E quando eu voltar, vai ter menos respawn ali em cima. Então, a minha ideia é ter menos respawn ali em cima também. Justamente pra tomar menos waste na hora que for matar todos os bichos ali. E não correr o risco de lurar 350 mil bichos. Tô lá, mais um Hope Belt para coleção. Já são, não sei quantos. Deixa eu ver. Quatro. Quatro Hope Belt. Colocar o Protection Amulet ali em cima. Não sei se vai adiantar muita coisa. Eu clico no mapa, eu clico no bicho e vou pra puta que pariu. Obviamente, eu deveria clicar ou no Target ou no... Ou no mapa, né? No Battle ali em cima. Eu vou clicar no Battle porque vou me dar melhor aqui. O meu problema é que eu gosto de clicar no espaço. Só que no espaço eu vou selecionar Cobra. Eu não quero ficar matando Cobra, né? Eu de boa. Ó, eles batem com esses gols aí. Bem suavão. Respawnzinho bem tranquilo. Por isso que eu tô clicando no mapa, né? Porque eu quero matar o bicho sem clicar no gol. Ó, 4k de Gold ali já é um valorzinho interessante pra quem tá pobre. Pra quem não tem nada, quem tá perdido na vida, quem tá procurando parente. Essas coisinhas aí, tipo eu, tá ligado? Então, tipo, não é tão fácil fazer dinheiro nesse nível assim que nós estamos nos encontrando aqui. Então, qualquer graninha já ajuda bastante. Eu acho que não vai bater aqueles 200k igual eu vi o Brother fazendo. Porém, vai dar uma boa de uma grana. Nem sei se aquele respawn lá também bate 200k de grana por hora, né? Porque eu vi, mano, sei lá. Acho que o cara devia ter colocado algum valor diferente. Mas como vocês podem ver, pelo menos uns 200k de XP já bate. E de todos os respawns que eu estou trazendo, esse aqui, até o momento, eu acho, eu acredito, que seja o que mais tá dando XP hora por enquanto. E um que tá dando bastante grana, mais um Rupi Belt. Então, basicamente, o vídeo vai ficar nisso aqui. Você vai... Aqui também não é muito bom de caçar por causa desses lizards, né, mano? Lizard já era, já foi a época deles, né, mano? Já era, não adianta mais. Basicamente, o respawn vai ficar nisso mesmo, né? Não sei se muita gente conhece esse lugar. Eu acredito que não. Mesmo ele sendo de 2015, já tem uns 3 anos aí. Tem gente que não conhece muita coisa do Tibia, desses últimos updates, assim. Tem gente que não conhece coisas bem mais antigas, assim. Então, eu imagino que esses aqui, entre aspas, quase novo. Muita gente ainda não manja, né? Ou então, às vezes conhece, mas não sabe como caçar aqui. Ou então, tá voltando agora e ainda não teve oportunidade de aprender Como caçar, onde que é, o que faz, o porquê faz, né? Então, esse aqui é um lugar muito bom em Ancramun. Muito perto de Darasha. Muitos suaves de chegar. Não tem muito perigo. Aqui, diferente do outro pico onde eu gravei. Todo mundo pode acessar. Então, todo mundo pode vir aqui. Não só level baixo. Por que que não tá batendo nele? Bom, beleza, bateu. E vai te dar bastante dinheiro. Vamos... Tem um bicho aqui, invisível. Apareceu o Snake's Crush Musterer. Ó, tá dando uma XPzinha legal, cara. Daqui a pouco eu vou pegar level 57. 157, acho que é 57. Eu acho uma XP boa. Gosto disso. Ó. Matei já o primeiro. Matar o segundo. Basicamente, não vai ter muito... Muita diferença na hunt inteirinha. Vai ficar girando em torno disso mesmo. Ó lá. Tem umas cobrinhas aqui, que é chata. Não deu respawn full. Então, você tem que tomar cuidado. Porque toda vez que der respawn full aqui... Você vai... Descer e vai poder ter muito bicho lurado aqui. A ideia é, tipo... Não ter muito bicho. Pra você não ficar levando hit de todos eles. Porque eles batem a distância. Então, todos eles vão te acertar. E aí você acaba gastando mais, né? Então, pegando de 1 em 1 vai ser sempre melhor. Visto que você é paladino. E por enquanto, você ainda caça de 1 em 1. Então, mais um respawnzinho aí. Legal. Pra vocês caçarem. Fazerem um dinheirinho. Ficarem ricos. Fazer uma XPzinha boa. Pegar level 200. E matar todos os bichos mais fortes possíveis. E imagináveis. Do jogo. Lembrando que, meus amigos. Esses Ghost. Eles não levam hit físico, tá? Então, se vocês ficarem trapados. E por algum milagre de Jesus Cristo de Azadel. Se vocês quiserem matar eles. Não sei porquê. Ao invés de matar os que estão sumonando. Vocês vão ter que bater. Ou com alguma runa. Ou com esse role. Com algum ataque de role. Pode ser o... O Eshori-san. Ou então, pode ser o Eshebo-maçã. Igual eu dei 1 agora, tá? Então, tome muito cuidado. Lembre-se dessas coisinhas aí. Porque Ghost não leva hit físico. Demorou? Então, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham curtido. Clica lá no no ping. Você pode testar até 3G de graça. E mais pra frente, eu vou fazer um... Vou fazer um sorteio. De uma galerinha aí. Pra galerinha ter acesso a umas chaves. Do no ping aí. Pra testar. É muito bom. Abaixa o lag. Até mesmo se você joga em servidor brasileiro. Ele cai o ping pra caramba. Ele ajuda muito. Muito, muito mesmo. Demorou? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido instrutivo. E bonito. Feliz Dias Adelta. Pra todo mundo aí. Que todo mundo esteja adorando o projeto. E logo em breve teremos mais outros vídeos. De outras vocações aí. Tô preparando uns videozinhos do Knight também. Tem uns videozinhos dos Magos Level Baixo. Tem um monte de coisa pra jogadores mais antigos. Pra jogadores mais novos. Pra quem tá voltando. Pra quem tá começando. Pra quem tá fazendo várias e várias coisas. E se vocês quiserem mais informações sobre Tibia. Sobre alguma coisa em especial. Manda mensagem pra nós, amigueiras. Testar mais dois Rupi Belts aí antes do vídeo terminar. Tamo feliz. Agora pra voltar aqui, mano. Suavão. Mesmo caminho de antes. Só que é o contrário, né? Porque um cê sobe. Outro cê desce. Tá isso aí. Tá isso aí. Demorou? É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Deixa eu finalizar isso aqui. Pra finalizar o vídeo. Não me matar aqui. Opa. Tô clicando no mapa. E tá indo viajando. É muito nóis. Curte, compartilhe. Se inscreve no canal. Mostra pra todo mundo. Tamo junto. É muito nóis. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Fuuuuh. Ouuuuh. Yeah.